Olá, bom dia gente, e o senhor Cote, vamos falar mais assim, senhor Cote, mais inglês, vamos americanizar o negócio e hoje pessoal nós temos, só que eu não consegui enxergar, está muito escuro nós temos um convidado especial que veio tomar café com nós aqui, nada mais nada menos que, Dudu de Franca Bom dia galera, vamos encerrar um pãozinho aqui, pãozinho, você conhece esse menino Henrique? Henrique, Henrique de Franca, Vinicinho, doidinho de pneu, Vinicinho eles não tem tiktok, eles não tem tiktok, eles não tem tiktok, eles não vão ver, eles só tem instagram Henrique de Franca, e Vinicinho do pneu, segue nós no tiktiktok, é isso aí galera, e hoje mais um café com florinda então é o seguinte, quer tritar queijo? Qual vai ser o assunto de hoje, a pauta de hoje que nós separamos para conversar? Nenhuma vai saber que a gente vai ser churrasca quando você for falar, você tem que virar a roleta aí eu estou passando manteiga aqui, não é para você fazer um churrasco, nós não fizemos semana passada, nós não fizemos essa vamos fazer hoje a noite? Deus preparar? hoje? pode ser uai, vamos? pode ser vocês que sabem, eu não tenho preguiça, eu não tenho preguiça essa é a hora do dia eu dou a churrasqueira, vocês trazem a carne você assa? hã? você assa? mas com cerveja mas não assa aí, Pedro tem que ser no carvão não, nossa, vida tem que ser com carvão mas assa, assa a carninha, que não é essa carninha família Cote, é isso aí gente hoje nós estamos tudo contentos, tudo felizes hoje o dia está gostoso eu nem sei que dia que é hoje mas seja lá, seja lá, que de cor você nem quer saber, né? você está maravilha, hoje maravilha você sabe, nem quer saber é, não quer nem saber sabe, depois que eu aposentei, pessoal depois que eu aposentei eu dispensei o relógio não é, Pedro? é tem que olhar lá e falar, Pedro não pode falar, é, é, é fala mais alguma coisinha para preencher, porque está difícil eu dispensei o relógio às vezes eu perco até o dia da semana eu não sei se é segunda, se é terça, se é quarta, se é quinta e toda hora ele fica perguntando que dia que é hoje? 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 que dia que é hoje, preta? todo dia pergunta gente, é isso aí vocês estão tomando um cafezinho de vocês uns já estão trabalhando outros vão ver esse vídeo aqui à noite outros vão ver esse vídeo aqui à tarde outros vão ver jantando outros almoçando outros brincando e é isso aí importante, né, preta? é que... importante é você estar feliz igual nós, gente nós somos felizes é, graças a Deus meu recado pessoal, Dudu boa sexta-feira a todo mundo aí bom final de semana e juízo esse vídeo aqui sextou! esse vídeo aqui mais ou menos umas umas nove mil dez mil pessoas vê esse vídeo aqui, né, nego? então para essas dez mil pessoas que todo dia está com nós nove mil oito mil seis mil que está com nós todo dia bom jorno pela matéria e Deus abençoe o teu café o teu almoço o teu jantar a tua vida o teu casamento o estudo dos teus filhos a tua faculdade o teu ginásio enfim Deus abençoe tu né, preta? Deus abençoe tchau, Dudu despede o pessoal aí tchau, galera até amanhã se Deus quiser pam, pam, pam valeu! tchau, tchau, tchau! tchau, tchau! Obrigado.